E essa é pra você que sonha com uma casa, que vai sim viver num lugar maravilhoso, com muito verde, com muita paz, mas com total segurança. Carmel Condomínio Fechado tem tudo isso, tem a segurança que você precisa pra deixar a sua família bem e poder trabalhar com tranquilidade. Olha, a gente tá aqui numa localização muito boa. É a altura do quilômetro 26,5 da Raposo Tavares, mas bem próximo de São Paulo, rapidinho você chega a Marginal Pinheiro, tem 20 minutinhos aqui, Avenida Eliseu de Almeida, Francisco Morato, tem Avenida Politécnica, Shoppings, tem o Raposo, tem o Butantan, supermercados Sé, Macro, hipermercado Carrefour, enfim, tem uma boa infraestrutura, né? Tem boas escolas aqui bem próximas, tá? Tem a USP, tem a Runner Club, enfim, é um lugar muito gostoso e com toda a infraestrutura pra você realmente estar bem apoiado. E o bom é o seguinte, o produto é sensacional, gente, são casas muito bonitas, casas amplas, com 191 metros quadrados a 204 metros quadrados, mas todas com 4 dormitórios e 2 suítes dentro de um bairro fechado, isso aqui é uma paixão. Só pra você ter ideia, a gente tem aqui galeria com pedra em granito, lavabo com bancada em mármore, a sala de lareira, a cozinha com dispensa, dependência de empregada, banheiro de serviço, suíte master com espaço pra closet e banheiras de hidromassagem. Tem segurança total com guarita de controle computadorizada e segurança motorizada. Na verdade, eles têm um bosque, um bosque particular com 44 mil metros quadrados. É muito verde pra você respirar, pros seus filhos realmente ficarem em contato puro com a natureza. E aqui você conta com um clube privativo. Olha, tem quadra de tênis, quadras poliesportivas, piscina adulto e infantil com deck, quiosque com churrasqueira, tudo isso prontinho pra morar num preço espetacular. A partir de 220 mil reais, preço à vista ou com financiamento pelo sistema financeiro de habitação, tá? Venda CCI, Avenida Polista 2001, conjunto 1608, telefone é 2890999, diariamente das 9 às 9. Construção é Gafisa e o endereço daqui, Avenida Diogo Álvares, 1074. Presta atenção e vem fazer bom negócio. Agora a gente vai conferir bons negócios na Vila Felicitá.